Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Conforme nós havíamos combinado em vídeo anterior, hoje eu quero falar sobre o Refis da Impunidade. É um projeto que foi aprovado pelos deputados estaduais do Piauí com base numa proposta apresentada pelo deputado João Madson Nogueira, do MDB. O deputado apresentou esse projeto para garantir uma redução nos valores pagos pelos gestores condenados por corrupção ou condenados por não terem apresentado as suas prestações de contas e, nesse caso, a condenação se dá de maneira técnica, porém efetiva. É uma condenação válida para todos os efeitos pelo Tribunal de Contas do Estado se constitui numa dívida a ser paga por aquele determinado gestor. Isso não importa se a pessoa esteja no exercício do mandato ou se ele saiu do exercício do mandato. É um ex-prefeito, por exemplo, ou um ex-vereador e ex-presidente de Câmara Municipal. Isso não importa. Ele tem que pagar a multa de qualquer jeito. Mas agora, com esse projeto, a coisa é diferente. Vamos, então, ao nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações do sino, tá bom? Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Bom, o que é que constitui o Refis da Impunidade? Vamos direto ao ponto. O Refis da Impunidade oferece descontos de até 80% para gestores públicos que foram condenados por atos lesivos ao erário. O que é que significa isso? Quer dizer que eles causaram prejuízos às finanças dos municípios que estavam representando. O pressuposto básico para qualquer gestor público é exatamente não gerar prejuízo. Ele não tem que gerar lucro. Ele tem que gerar qualidade de vida. Mas ele também não pode permitir, é por isso que o nome é guardião do dinheiro público. Ele não pode permitir que haja perdas. Porque o dinheiro público, ele já é obtido através de um esforço muito grande de trabalho da própria sociedade com o recolhimento dos impostos para tudo. Porque é que se paga imposto para tudo. Então o Refis da Impunidade oferece essa grande benesse, não é um benefício, é uma benesse de 80% até 80% em descontos nas multas que foram aplicadas e condenações que foram aplicadas contra esses gestores que agiram de maneira indevida na guarda dos dinheiros públicos. Isso significa dizer que numa multa que teve o valor de 5 mil reais, eu acredito que esse é um valor considerável para um ato técnico de lesão ao erário, o gestor pagará 80% a menos. Portanto, ele só vai pagar cerca de mil reais numa multa de 5 mil reais. Se houver a condenação para vários casos de irregularidades que são consideradas graves, porém sanáveis ao dinheiro da sociedade, então ele acumula várias multas. Vamos dizer que acumule várias multas no valor total a ser recolhido aos cofres do Estado do Piauí de 20 mil reais um gestor deles. Então, com o desconto do Refis da Impunidade, projeto do deputado João Madison aprovado pelos deputados estaduais do Piauí e outorgado, transformado em lei pelos senhores deputados, ele não pagaria o valor de 20 mil reais. Ele pagaria o valor de 4 mil reais. Portanto, não é um benefício, é uma benesse. Para quem usou indevidamente o dinheiro público, é algo completamente absurdo. A alegação do deputado é que muitos desses ex-gestores, principalmente, estariam empobrecidos ao deixar a prefeitura municipal, não teriam condições de fazer o pagamento e, portanto, termina que a dívida vai se acumulando e, obrigatoriamente, termina sendo perdoada, exatamente porque, eu não sei por que meio seria perdoada uma dívida dessa, mas essa foi a argumentação do parlamentar, exatamente porque os ex-prefeitos não teriam dinheiro para pagar essas dívidas. Então, é melhor pagar um valor menor do que não pagar de jeito nenhum. Na verdade, é uma argumentação dele. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que teria que se buscar os instrumentos legais para fazer cumprir o pagamento da multa, não apenas isso, mas todos os atos lesivos ao erário público do Estado do Piauí e do Brasil. Ele poderia entrar, o Estado, através do poder judiciário, com a respectiva denúncia do Ministério Público, poderia entrar para reaver os bens que foram surrupiados aos cofres das prefeituras municipais, mas não simplesmente, praticamente, perdoar esse endividamento, porque isso aí é praticamente um perdão. Então, o prefeito está empobrecido, o ex-prefeito está empobrecido, era rico quando estava na prefeitura, é um questionamento que se faz. E aqui eu abro um parêntese para contar uma historinha de um ex-prefeito do Estado do Piauí, que eu conheci há muitos anos. Estando numa determinada ocasião, numa área pública, conversando com a comunidade que estava envolvido naquela conversa, de repente, aparece um desses prefeitos na época. Ele parou o carro a uma certa distância e desceu, caminhou, estava com o motorista, é claro, desceu e caminhou até onde estávamos, mas o carro ficou lá. O motorista também desceu, ficou ligado com o ar-condicionado ligado, exatamente para garantir que, quando ele voltasse, a temperatura, o clima interior do veículo estivesse agradável para que ele continuasse o seu percurso. Esses prefeitos são tão arrogantes que sequer desligam o veículo quando descem para um diálogo, para fazer uma refeição ou para uma visita. O carro fica ligado com o ar-condicionado ligado. Eles também adquirem imóveis, inúmeros imóveis, e esses imóveis, a posteriori, depois que eles deixam essas prefeituras municipais, eles terminam vendendo para arrecadar recursos, garantindo com isso a sua própria manutenção, a sua própria sobrevivência. Mas é algo que, realmente, nós deploramos e é uma prática bastante comum. O detalhe desse refígio da impunidade, que nós tratamos aqui nesse vídeo, é que todos os gestores que tiveram contas rejeitadas, que sofreram aplicação de multas até 31 de maio desse ano, eles poderão refinanciar, repactuar com essas dívidas. Eu repito, não apenas uma, mas várias dessas dívidas, porque alguns deles foram prefeitos em diversas ocasiões, não apenas por dois mandatos, mas por três ou até por quatro mandatos. E todo o rescaldo dessas irregularidades pode ser um somatório interessante para o erário público, mas que, por conta desse refígio da impunidade, os ex-gestores podem repactuar até 80%. O deputado João Madison disse que essas pessoas também têm o direito de limpar o nome na praça. Imagine. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. E ative as notificações do sino.